A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Nós começamos o ano pedindo placas, estamos terminando o ano pedindo placas. Passamos um ano de legislação tentando algum pedido e nada aconteceu, como o senhor mesmo disse. Nas primeiras sessões que aconteceram aqui nessa Câmara, já pedimos placas de diminuição de velocidade para quem entra no Brasil, por causa da Escola Vicentina, que é um perigo menor, um perigo bárbaro. Os veículos entram em alta velocidade, não fomos atendidos. Eu quero dizer uma coisa aqui em primeira mão. Podem me acusar do que for, o populista, o que for. Eu tomei a liberdade de pedir para o cidadão, o meu amigo, ao Veni, que tem aquele terreno ali do lado do Jorim Chapeador ali, que a gente conhece muito bem. E ele me acendeu aquela esquina ali, não tem um canto de cerca ali. Ali, eu quero até convidar o senhor, se o senhor quiser participar, eu vou fazendo recursos próprios, uma placa e ali vai ficar um ponto bem seguro para que a gente possa fazer as pessoas reduzirem um pouco a velocidade. Então, porque o poder público, infelizmente, não tem ajudado nesses pedidos. Então, louvado a sua atitude de continuar insistindo, eu já perdi um pouco as esperanças, né, e tomara que aconteça alguma coisa antes, tomara que coloque as placas antes que aconteça alguma coisa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.